No último ano, cerca de 70 mil trabalhadores domésticos deixaram a profissão. Os números são de uma pesquisa do IBGE. Você vai conhecer na reportagem de Carolina Monteiro um pouco da história de uma ex-doméstica que hoje é universitária e trabalha com projetos de pesquisa. Keila trabalhou como doméstica por 7 anos. Em busca de uma vida melhor, ela voltou a estudar. Aos 22 anos, entrou em uma universidade pública. Eu encontrei na educação, nos estudos, um único caminho para ter uma vida melhor, para ter dinheiro, para poder dar aos meus filhos que eu pretendo ter um futuro melhor, mais adequado, com boa educação, saúde, lazer, algo que eu não tive e que eu vi os meus colegas, meus amigos de infância não terem. Hoje, ela está no último semestre de biblioteconomia na Universidade de Brasília. Divide o tempo entre as aulas e o estágio. A vida mudou. Keila teve a oportunidade de viajar e conta que tem mais recursos para se manter. Viajei para vários lugares no país apresentando pesquisa. Eu ingressei em pesquisa de iniciação científica a partir do programa Afratitude na UNB. Me acrescentou muita coisa em questões culturais, divisão social. E hoje eu tenho uma vida financeira bem melhor em razão do estágio e da bolsa de pesquisa. Não tenho o que reclamar. Assim como Keila, muitas pessoas deixaram o serviço doméstico. No último ano, de acordo com o IBGE, o setor teve uma queda de mão de obra de cerca de 70 mil trabalhadores. Ainda de acordo com a pesquisa mensal do emprego, quem continuou no setor teve ganho salarial. O rendimento médio passou de 637 reais em janeiro do ano passado para 670 reais em janeiro deste ano.